Se a cozinha tem que limpar a trilha A galera está cumprindo o papel Vamos cumprir o papel à risca Estamos deixando o meio ambiente como ele deveria estar limpo Serviço de limpeza aqui na trilha da Cachoeira do Tororó Um pouquinho de lixo aí, a galera deixa no caminho Galera, vamos cuidar do meio ambiente Lixo não pode ficar aqui não Tem que ir para a cidade, beleza? Lixo na cidade, não mata Mas vamos cuidar da natureza do meio ambiente aí que a gente pedala Isso aí, show de bola Vamos embora a cozinha Bora, Cachimão! Tchau, essa parte do sagu